Olá a todos do YouTube, tudo bem? Eu vou iniciar aqui uma série de 8 vídeos mostrando as principais levadas de choro e seus subgêneros Polka, Machixe, Tango Brasileiro, Vals e etc. Em cada vídeo eu vou fazer a levada básica e uma variação com o intuito de ajudar quem está começando no choro, ok? Então nessa primeira aula eu vou tocar aqui uma levada em cima de um tema bem conhecido que se chama Cochichando, de Pixinguinha. Então ela tem o seguinte padrão, observe. A mão direita faz isso, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tchá, tchá. Vou tocar a parte A bem devagar para vocês assimilarem o movimento. Olha só. A bem devagar para vocês assimilarem. Fazendo essa levada mais rápido deixa o choro bem balançado. Olha só. Perceberam como fica bom? Bom, então a variação dessa mesma levada deixa o choro ainda mais balançado. Tem o seguinte movimento. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, 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 tum, tchá, 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 tum, tchá, tchá, tchá. Eu vou tocar a parte B do mesmo tema Cochichando. Observe. Bem devagar para vocês entenderem assimilarem a levada. Olha só. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 t É isso pessoal Por hoje é só Se vocês tiverem alguma dúvida Sugestões Enfim Eu vou disponibilizar a partitura Dos arranjos que eu trabalho aqui na aula Para aulas online Enfim Se quiser que eu envie a partitura Entre em contato comigo através do meu canal do Youtube Ou por e-mail Ok? Então Por hoje é só Um abraço e até a próxima Música 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 Música